Vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert chega agora com as primeiras informações do setor policial. Vamos saber aí dos destaques do setor policial. Albert Silva, mais uma vez, bom dia pra você. E quais são as informações da polícia? Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pra toda a nossa audiência. Pois é, a gente chega aqui pra falar aqui das ocorrências das últimas 24 horas aqui em Transagosto. Primeiro a gente fala aqui a respeito aqui de uma mulher de 26 anos. Ela acabou denunciando o registro de um boletim de ocorrência. Essa ocorrência foi registrada na terceira delegacia de polícia civil aqui em Transagosto. Do furto de uma motocicleta, uma Yamaha YBR 150, viu? Segundo ela, a moto estava estacionada na calçada em frente aí da sua residência. Localizado na Vila Guanabara aqui em Transagosto. E aí por volta das 7 horas e 15 minutos, né? Ao sair pra trabalhar, ela constatou que a moto não estava mais no local. Infelizmente a moto teria sido furtada aí em frente da sua residência. Portanto, muito cuidado aí ao deixar aí moto, carro, estacionado por muito tempo, né? Porque os ladrões aí infelizmente estão aí ativa, estão trabalhando e levando. E aí prejuízo pra essa mulher aí que o pessoal levou essa Yamaha YBR 150 aqui em Transagosto. Ela registrou o boletim de ocorrência na terceira delegacia de polícia civil. E olha só, agora vamos falar de estelionato, viu? Um homem de 43 anos caiu no golpe do intermediário. O que que é o golpe do intermediário? Tome muito cuidado porque isso vem acontecendo com muita frequência aqui em Transagosto. O que que aconteceu? Ele estava interessado em comprar uma moto, né? Ele viu que tinha uma moto aí à venda no OLX do Facebook, OLX Três Lagoas. Ele achou um anúncio, né, de um tal aí de Lucas. Isso é o que está registrado aí no boletim de ocorrência. O autor estava vendendo essa moto, uma Honda XL. E aí entrou em contato aí com esse suposto Lucas. E ele alegou que estaria intermediando aí a venda dessa moto. A vítima então, Ana Cristina, foi até a casa do dono pra fazer a vistoria. Fez aí a vistoria, onde ao mesmo tempo estava falando com esse Lucas aí ao telefone, viu? Estava falando com ele a todo momento diante aí da vistoria. Aí o que que aconteceu? O intermediário pediu pra ele fazer aí um pix no valor de mil reais pro mediador. Depois, o autor pediu mais dinheiro. Aí ele percebeu que havia caído em um golpe. Esse caso foi registrado na terceira delegacia de polícia civil aqui em Transagoas. E aí se tratava aí de um golpe, né? Ele mesmo vendo a moto aí e não tinha conversado aí com o atual proprietário da moto aí. Falou que não conhecia e infelizmente caiu aí em um golpe do falso intermediário. Portanto, muito cuidado. Você que vai comprar uma moto, você que vai vender um veículo, é tete-a-tete com o dono e proprietário mesmo pra não acontecer esse tipo de situação, porque vem acontecendo esse tipo, né, de situação com muita frequência aqui em Transagoas através de intermediários que aí, né, se ocupam aí dessa situação e acaba trazendo prejuízo pras pessoas que realmente estão querendo fazer uma compra ou uma venda aí. Ana Cristina.